Música Olá meninas, já enrolei o cabelo, enrolei com a prancha, se vocês quiserem saber como é que eu fiz, vou deixar o link do tutorial em baixo, na caixa de informações. Vão precisar de laca, de um pente, de pequenos elásticos e de ganchos. Vou começar por tirar algum cabelo de trás da orelha, tirem o que vocês quiserem. Vou juntar mais um bocadinho do que este, só para a trança ficar um bocadinho mais grossinha. E vou prender o restante cabelo com uma mola. E vou fazer a trança no cabelo separado. Tchau. E aí Prendam com os hilários. Tentem escolher a cor mais parecida com o vosso cabelo. E ponham um pouco de laca para os cabelos mais rebeldes não saírem. Aqui está a trança. Vou soltar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tirar um pouco de cabelo atrás da orelha e fazer a trança. Tchau. E aí Depois percebi que era melhor se puser a primeira laca na mão e depois espalhar pelo cabelo Soltem e aqui está as duas tranças Agora vou tirar um pouquinho de cabelo de trás E nunca estou preparada Aqui estou eu atrás do pente Esta parte é opcional mas eu fiz um pouquinho de tease na parte de trás do cabelo E no meio da cabeça Só para dar um pouquinho mais de volume Aqui estou a separar as franjas Mas se vocês não tiverem podem pô-las para trás e segurar com uma bandelete daquelas fininhas Que depois fica tapada Mas eu tenho as franjas e gosto de pôr para a frente E depois vou prender o resto do cabelo que está a mais Para não atrapalhar Agora vou separar só assim um bocadinho a trança Para ficar um pouquinho maior Vou pegar na trança Por trás da orelha Vou passar para o outro lado Assim Vou segurar com dois ganchos de cada lado Vou fazer mesmo deste lado Por trás da orelha Passo para o outro lado Junto à outra trança E vai ficar assim Soltem o cabelo E arranjem-no E vai ficar assim Aqui está o resultado final O cabelo vai ficar assim Como viram foi super super fácil Penteado bem fácil e rápido para se fazer Espero que tenham gostado do vídeo Até ao próximo Tchau Não se esqueçam de visitar as minhas páginas nas redes sociais Vou deixar o link em baixo Para vocês verem É onde eu posto o meu dia a dia Os meus pensamentos O que eu estou a fazer Etc E é só Tchau 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 Tchau